A resolução foi publicada no início da noite da terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde, que atualiza e detalha a não obrigatoriedade do uso de máscaras no Paraná, oficializada no novo decreto do governador que não exige mais o uso de máscaras em ambientes fechados. O documento traz orientações sobre excepcionalidades onde o uso de máscaras continua sendo recomendado e aplica-se nos espaços de natureza pública ou privada, abertos ou fechados, de uso público ou coletivo, que estejam autorizados a funcionar em concordância com demais normativas vigentes, tanto em esfera estadual como municipal. Uma resolução pela Secretaria de Estado da Saúde, onde vamos estabelecer a recomendação do uso da máscara em alguns ambientes. A saúde recomenda o uso de máscaras para professores e demais funcionários de creches e pré-escolas de programas de educação infantil que atendam muitas crianças que ainda não são elegíveis para vacinação ou com esquema vacinal incompleto, em residências quando houver pessoas com suspeita ou confirmação da Covid-19, para pessoas vulneráveis à doença, idosos, gestantes, puérperas ou com comorbidades. Agentes comunitários de saúde e de endemias nas visitas domiciliares. Outras situações com recomendação são acesso ao transporte público, pontos e terminais de embarque e desembarque de pessoas e durante o deslocamento. Acesso e atendimento em instituições hospitalares e demais unidades de saúde e de assistência social por funcionários, pacientes e visitantes. Segundo o texto, os pais ou responsáveis que julgarem necessário que as crianças façam o uso de máscara de proteção facial podem orientá-los a fazê-lo. O documento também defende que as medidas de prevenção, como higienização das mãos e uso do álcool em gel, devem ser mantidas. Segundo a resolução, o uso de máscaras é essencial em casos confirmados ou suspeitos com Covid-19. Não é recomendado o uso de máscaras em ambientes fechados para crianças com menos de dois anos ante ao risco de sufocamento. Pessoas com transtorno do aspecto autista ou com quaisquer outras deficiências que as impeçam de fazer o uso adequado de máscara de proteção facial. Intérpretes de libras ou pessoas falando ou prestando assistência a alguém que depende de leitura labial, som claro ou expressões faciais para se comunicar. E a importância da vacina. É necessário continuar vacinando, é necessário continuar fazendo com que os paranaenses possam chegar até as unidades de vacinação para receber a sua vacina neste momento, principalmente reforço.